Bom Retiro Materiais de Construção. Somos especializados no fornecimento de materiais de construção, tijolos, areia, pedra, vergalhões, cimento e argamassa. Tintas de diversas marcas e praticamente de tudo para hidráulica e elétrica. Você é construtor ou quer reformar sua casa? Agora temos o Banco Santander, que facilita a sua compra em até 36 vezes. Contamos com um espaço maravilhoso para você estacionar o seu veículo em frente à loja. Os produtos são vendidos a preços atrativos e podem ser entregues rapidamente conforme necessário. Entregamos material de construção pesado, como se fosse leve, e itens pequenos, como se fossem grandes e pesados. Queremos ajudá-lo a construir lares felizes e comunidades prósperas. Disponibilizamos nossos contatos. 413336-1838 4199693-0682 Bom Retiro Materiais de Construção 514-1839-622 1Universis de Construção 5.903 2.5007